Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Juntos, o caçador e o seu amor, o arqueiro, defendiam o seu lar dos monstros que o ameaçavam. Com seus entofos em mãos e o seu amor ao lado, o caçador se sentia invencível. Mas por vezes, por muitas vezes, o arqueiro pedia ao caçador que equilibrasse sua habilidade com estratégia. Infelizmente, o jovem caçador não conseguia perceber que o orgulho era o maior dos monstros. Então, o arqueiro partiu para outras aventuras, mas deixou para trás um último presente. O caçador finalmente enxergou o seu monstro, a própria alcância. O arqueiro tinha razão. O que tem entrado! A CIDADE NO BRASIL O orgulho dele havia separado o casal, mas eles terminaram a caçada. Juntos. E foi assim que o jovem caçador derrotou o seu maior monstro. MAULELE 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 MAULELE